Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire, né? Hoje dia 8 de junho, mano, segunda-feira, coisa bacana chegando aí, galera. Então se prepara aí, já vai deixando o likezão aí no vídeo, se inscreve se não for inscrito, né? Porque vem coisa bacana. E olha só, mano, eu consegui já pegar o lenço, cara, tá? Eu vou estar mostrando aí pra vocês como foi que eu peguei. Foi naquele giro, não deu de ver legal, mas depois eu vou mostrar, mano, depois eu vou mostrar. Vamos aqui pra gente, ó. Chegou aqui o Royale Elegante, né? Que vai de hoje até o dia 14. Como é que é esse Royale, mano? É um Royale especial de 35 diamantes. Só tem uma coisa aqui, mano, que eu não gostei e eu acho que vocês vão ter que concordar comigo, cara. Comenta aí se você concorda. Olha só, se liga só, nesse Royale veio aqui a skin do pacote Azul Ártico, né? Beleza, até aí tudo bem. Veio uma skin nova aqui, ó, que é a pacote Gélida. Nova não, acho que ela já teve no Free Fire, não lembro. Mas tá aí ela, né? Oh my God. Veio essa pacote aqui, ó, pacote Gélida, muito da hora. Veio também o Gatuno, né? Pra quem ainda não tem a chance de ter aí. Veio a Gatuna, beleza? Mas a principal, mano, se vocês viram lá no começo qual que é, naquele banner, tem uma, a masculina dessa aqui. Olha só o que a Garena fez, mano. A Garena, que não é nada bobo, ao invés dela colocar a skin inteira, ela dividiu a skin aqui, mano, em quatro partes, cara. Fazendo com que tanto essa daqui, como a marionete feminina aqui, ó, vermelho carmezinho, que é tipo uma marionete também, ela também dividiu, tá ligado? A vermelho carmezinho aqui tá dividida, tá? Olha só. Por que não colocou as duas skins inteiras, né, mano? Mas não, porque assim, por supor, você consegue pegar esse capacete, você fala, eu vou tentar de novo, vai de novo. Depois eu vou tentar de novo, porque eu vou tentar pegar o petróleo. E você vai pegando essas outras coisas aqui, ó. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez, né? E fora esses outros aqui, ó, que você vai pegando aqui dentro, mano. Por 35 diamantes, entendeu? Então, no final das contas, mano, você vai gastar muito pra você conseguir pegar um pacote, esse aqui, pelo menos, pra você pegar ele inteiro, tá? Que é o Magno. Vai demorar um bocado, mano, porque você tá vendo aqui, tá tudo dividido, fracionado. Entendeu? Jogada da Garena, mano. Aqui ela não vai, ó, aqui eu tô com, ó, zero de look e vai permanecer assim até acabar isso aqui, mano. Que eu não vou jogar nenhuma vez aqui, não. Colete o token, mano. Como é que funciona? Como é que vai coletar? A gente vai ver isso agora, nesse vídeo, mano. Complete partidas, elimine oponentes, fique no top 10, máximo de 242 token maçãzinha. Maçãzinha é o máximo que você vai pegar. Mais do que você não vai conseguir pegar, não, tá? Você vai juntar o token de maçã junto com o token de pamonhas, sendo que o de pamonhas só a partir do dia 14 de junho. Então, você só vai conseguir coletar esses dois aqui, de hoje até o dia 14. Só no dia 14 que vai ter esse aqui. Então, dia 14, mano, vai ter muita coisa bacana. Vamos ver aqui mais info pra mostrar, ó. Olha só. Essa aqui é a bandana dragão, tá? Que vai chegar agora. Que vai trocar por esses dois aqui, né? Por os dois tokens. E também aqui, ó. A prancha, tá? A prancha festa juninha também. Vai trocar juntando os dois. São 20 pamonhas aqui e 40 maçãs. 18 pamonhas, 10 maçãs. E também a mochilinha, caso você ainda não tenha essa mochila, ó. Voltou ela aqui de também, mano. Então, é a chance de você pegar ela. Além disso, ainda tem aqui, ó. Caixa da bandeira. Só pode ser trocado uma vez, mano. Só uma caixa, tá? E a skin. Essa skin aqui. Se você ainda não tem ela. Também a chance de você ter ela aqui, ó. Você vai trocar direto pelas maçãs, tá? Então, mano. É muita maçã. Você vai poder pegar muita maçã. Essas caixas aqui. Duas caixas dessa arma. Só uma vez, ó. Tem tudo aqui dizendo, mano. Quantas vezes você pode trocar, tá vendo? Muito louco, né? Vamos mais pra frente. A gente recarga. Essa aqui a gente já viu. Como o triplo também. Três da vez eu girei e consegui pegar essa bandana. Que eu achei muito bonita. Vamos ver aqui o que tem mais aqui, mano. Vamos ver aqui, ó. Seros de atividade. Vamos ver qual que é a skin que veio aqui. Ainda tá. Ainda é o Coronel CL. Faltam 47 minutos pra essa skin aqui mudar, tá? No momento da gravação desse vídeo. Talvez quando você estiver vendo, vem aqui e dá uma olhada qual skin que vai estar aqui, mano. Porque vai estar mais bacana aqui. Isso e não repetir a mesma, né? Muito bem. Vamos lá que eu vi mais eventos aqui, mano. Festa, que é a data, né? Belezinha das coisas. Festa de login. Olha o Falcão. Eu ia falar o Falcão, mas é o Falcão, tá? Desafio aqui, ó. Coleta aqui seu radarzinho, né? Aqui, mano, só me interessa essa camisa, mano. Mas é só com 12 dias. Que eu quero ter ela na minha coleção. Que eu tenho já bastante. Também essa caixinha aqui também eu também quero. Que é da Pantera Noturno. Eu quero só pra me deixar guardada. Vamos lá. Vamos ver aqui a reserva. Também só no dia 14, né? Então vai cair essa aqui também. Encontro marcado. Vamos pegar também. Aí vai vir essa camisa aqui por 3 dias. Aí vem o bonezinho daquela skin lá, ó. Por 3 dias também aqui nesse evento. Barraca da Comida, mano. Aqui é onde você vai completar as partidas, ó. Tá vendo aqui, ó. Você vai coletar aqui. Que você vai coletar as maçãs, tá? Então se você tá na dúvida. Ah, onde que eu coleto as maçãs e tal. É aqui, ó, mano. Você vai entrar aqui, ó. Em eventos. Vamos entrar de novo. Você vem aqui nesse calendáriozinho. Você vem aqui, ó. Em Barraca da Comida, tá? E aqui tá eles, ó. Uma partida, três partidas, dez partidas. Dez partidas você vai pegar sete maçãs, tá? Abater quantos inimigos? Dez inimigos. Você vai pegar sete, oito maçãs, tá? Então aqui já deu quinze. Quinze maçãs, né? Ficar no top dez. Mais uma maçã. Ficar no top dez em qualquer modo três vezes, tá? Cinco vezes. Então cinco vezes você ficar no top dez. Você vai ganhar mais quatro, seis, sete. Tá? Cinco, seis, sete, oito. Aqui tem quinze. É, vinte e duas maçãs por dia, mano. Você vai pegar, beleza? Vinte e duas maçãs. Isso aqui é evento diário, do dia oito até o dia dezoito. São dez dias. Então são vinte e duas maçãs, né? Durante dez dias vai dar aí, é, vinte e duas, né? Que eu falei. Vai dar duzentas e vinte maçãs. Então provavelmente no dia ainda vai ter mais. Ah, mano, é porque tem as outras. Tem aqui, ó. Dá duzentas e vinte. Mas tem aqui um lugar que você vai conseguir mais. Eu não tô lembrado onde que é. Mas vai ter um lugar que você vai conseguir. Ou talvez no dia eles vão abrir pra você conseguir mais maçã. Mais quarenta e duas, eu acho. Tá, beleza? Então é assim que você vai tá pegando essas maçãs. E a pamonha, mano. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Ele não falou aqui da pamonha? Deixa eu ver aqui a pamonha. A pamonha, mano. Também eu acho que vai ser alguma coisa relacionada pra você. É, aqui. Deixa eu ver se tem que ir falando aqui. Eu tô aqui em pamonha. Ó. Barraca da troca. Troca. Não, onde é que tá, mano? Aquele evento. Só na hora que entra que aparece, cara. Não aparece mais aqui, não. Bem. Mas você vê lá. Você volta o vídeo aí e vê lá o que que... Mas eu acho que a pamonha, mano. Vai ser também algo assim relacionado a login, tá? Minha opinião. Eu acho que não vai estar no mapa. Diferente do que eu achei que seria. Mas não vai estar no mapa, não, hein? Outra coisa, mano. Aqui na loja. Vamos ver. Tá aceso aqui. Deixa eu pegar aqui meu ourozinho, né? Que todo dia, mano. Você entra aqui, ó. Pega o seu ourozinho, cara. Tá? Ó. Opa. Agora veio o token. Mas às vezes vem ouro, mano. Vai pegando pra você ir juntando bastante. Pra você pegar as coisas, tá? Ó. Aquela skin lá, mano. Eu acho que ela tá aqui, cara. É porque eu já comprei ela. Deixa eu ver se ela tá aqui. Não. É essa feminina aqui. Não é aquela skin lá, não. É. Deixa eu ver se tá aqui. O token. O token de grita tá não. É, mano. Não tá mais mesmo, não. É. No outro servidor que eu vi que ela fica ali. Mas é isso aí, galera. Comenta aí o que você achou desse evento das palmonhas e da maçã. Tá fácil, não tá? Deixa seu recadinho aí nos comentários que eu vou tá lendo e vou tá dando amém em todos aí, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Fontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu fui. E aí E aí E aí E aí